Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal, querido filho, querida filha. Hoje, segunda-feira da Semana Santa, dia 3 de abril. Que bom poder contar com a sua presença, com a tua sintonia aqui. E é a semana maior, tá? Uma semana de muita graça. Não vive essa semana de qualquer jeito. Viva a bem, programe-se para na sexta-feira santa fazer um jejum como a igreja pede, é importante, tá? Pesquisa aqui na internet como fazer jejum, a Canção Nova tem muitos vídeos sobre isso. É importantíssimo. E olha, nosso compromisso cristão está ligado à missão de Jesus. Nós aprendemos dele a mansidão, a misericórdia, a prática do bem e a doação da vida, né? É entregar a nossa vida por amor. Se você é novo, nova no canal, por gentileza, filho amado, filha querida, inscreva-se agora no canal. Ativa já o sininho das notificações para você ser informado, informada. Todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui, e deixa já de antemão seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo. Assim, só assim você me ajuda muito a evangelizar. Assim o YouTube entende que esse é um conteúdo bom e o revela para mais pessoas, tá? Se você está no Facebook, Twitter, Instagram, compartilha esse conteúdo, reposta, retwita, manda para todos os seus contatos, isso é muito importante. E você aqui no YouTube, compartilha o link desse vídeo com seus grupos de WhatsApp, Telegram, tá? Essa semana vai ser abençoada para você, tenha certeza. O Evangelho está em João, capítulo 12, versículos 1 ao 11. Seis dias antes da festa da Páscoa, Jesus foi para a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-o com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu esse perfume por trezentas moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixai-a, ela fez isto em vista da minha sepultura. Pobre sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filho, filha, esse evangelho começa falando de Maria, que tomou quase meio litro de perfume de nardo, puro e muito caro, muito mesmo. Ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos. Se perguntassem para Maria por que esse desperdício, ela diria que ainda era pouco para demonstrar o seu amor pelo mestre. O amor não faz apenas o útil ou o necessário, faz o que pode e ainda acha pouco. Sabe, que nível você manifesta o seu amor para com Deus, em que nível? Tem gente que é assim, faz o mínimo, mas quem ama de verdade é extravagante no amor. Dá mais, dá o tudo e ainda acha que está fazendo pouco. Tem gente que é assim, vai à missa o domingo, ajuda uma miséria na oferta e acha que está fazendo um favor para Deus. Não, não, Deus te deu tudo. Ele te ama e você tem que manifestar. Eu tenho, nós temos que manifestar o nosso amor para Ele. Dando o nosso melhor. Dê a Deus o melhor do seu tempo na oração diária. Dê a Deus o melhor do seu tempo participando de retiros na igreja. É tão importante participar de retiros, faz tão bem. Dê a Deus o melhor do seu tempo, logo pela manhã já orando, ouvindo a palavra dEle. Sabe, dê a Deus o seu melhor, o melhor do seu dinheiro, o melhor do seu tempo. Não dê restos, não dê sobras. E é bonita a postura de Maria dando o seu melhor para Deus e nos estimula a fazermos o mesmo, mas ao mesmo tempo é muito sórdida a postura de Judas Iscariotes. Ele andou com Jesus esses três anos, ele cuidava, ele era o administrador de Jesus, cuidava da bolsa, era o ecônomo, mas mesmo assim ele estava vivendo como um ladrão, fazendo um mal mesmo no grupo de Jesus e não se deixou transformar e tocar pela graça de Deus. Um homem duro que não se deixou amolecer pelo amor de Jesus, pelo Espírito Santo. Isso revela para mim e para você que só o fato de estar na igreja não quer dizer nada. Tem muita gente que como Judas está na igreja, está em grupo, está na coordenação, mas está traindo Jesus com o seu pecado, com a sua mentalidade pagã. Mais do que está na igreja, nós precisamos buscar conversão sincera, transformação de vida, mudança de atitude, de mentalidade, metanoia. E mais, nós temos que nos abrir ao amor de Deus, porque eu tenho certeza que Judas Iscariotes não fez uma experiência tão profunda com o amor de Jesus, como os outros o fizeram, apesar de Jesus estar sempre o amando, sempre tentando entrar, mas Deus respeita a nossa liberdade, ele entra até onde a gente deixa, onde a gente permite. Eu tenho certeza que Judas não fez uma experiência tão profunda com o amor de Deus, o amor de Jesus. Porque se ele tivesse feito, se ele tivesse sentido amado, deixado Jesus o amar, ele teria mudado. Mas mesmo na igreja, mesmo participando do grupo seleto de Jesus, mesmo sendo o ecônomo de Jesus, ele era um ladrão, alguém ruim, mal de coração. E é duro que tem muita gente, como eu disse, na igreja, em altos, às vezes, postos no cristianismo, que ainda agem assim, que não se abriram para se deixar transformar por Cristo, e que não se abriram ao amor de Cristo. Filho, filha, nessa Semana Santa, abra-se ao amor de Jesus. Jesus, ele não entrou na sua vida para te condenar, para te trazer pesos, não, ele entra para te amar. O tipo de amor que Jesus tem para te dar, ninguém vai poder te dar, sabe? Ninguém vai te amar como Jesus te amou e ama. Porque esse amor que você busca, talvez, no esposo, na esposa, na namorada, no filho, na droga, no sexo, só Deus pode te dar, que é o amor que preenche o que está dentro. Os outros amores ficam na parte sensitiva, externa do ser, e não na alma, no interior. Deus tem um amor que preenche o interior, que cura, que dá sentido à vida da gente, às perdas, às lutas. Deixe Jesus te amar. Ele tentou amar Judas, mas Judas não deixou e foi até o fim irredutível e acabou com o suicídio. Mas que essa história não se repita na minha, na sua, na nossa vida. Abra-se ao amor de Deus e aceite que você não fez nada para merecer, mas ele te ama do jeito que você está, ele está contigo, ele quer te ajudar, ele quer te abençoar, ele quer te fazer íntimo, íntima dele. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Desce sobre vós, sob a água que vós apresentais. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora a nossa frase de hoje, Testemunho Público de Fé. Eu quero dar o meu melhor a Deus. Em dez segundinhos você digita, não sai sem digitar. Digita aqui, quero dar o meu melhor a Deus. E digita aqui também nos comentários, filho, filha, nem que seja uma linha, poucas palavras, o que você entendeu desse Evangelho, dessa pregação. O que ficou forte para você, o que Deus está te pedindo, o que você tem que mudar para colocar isso em prática. Escreve aqui, isso é muito importante, porque te obriga a pensar no que você ouviu na pregação, no Evangelho, a entender o que Deus está te pedindo hoje, na sua situação prática, cotidiana, particular. E como colocar isso em prática. Então escreve aqui, isso é muito importante, tá bom? Abençoadíssima Semana Santa para você.